A banda que eu escolhi para fazer esse brevilero é uma banda de heavy metal que vem lá da Suécia e que costuma dividir as opiniões. É o GHOST! A melhor definição que eu já ouvi sobre o GHOST é que na verdade é uma banda pop travestida de adoradores do Cramulhão. É mais ou menos isso. O GHOST surgiu por volta de 2006 numa cidade sueca chamada Linkping. Repita comigo, Linkping. Toda a ideia do GHOST está dentro da cabeça de um sujeito que agora sabemos que é Tobias Ford. Tobias Ford é um sujeito muito talentoso. Ele criou essa banda e ele falou todos nós permaneceremos anônimos e criou então aquelas personas dos chamados Nameless Gauls. O Tobias, apesar de ser multi-instrumentista, acabou encarnando a figura do Papa Emeritus e tornou-se o vocalista principal da banda. Tobias sabe exatamente o que ele quer na música. Ele é um colecionador de LPs, já conversei com ele, conhece muito de rock. Ele teve pelo menos duas bandas importantes ali na Suécia. No começo dos anos 2000, ele teve o Subvision, que era mais voltada para a alternativa. Lançou um álbum muito bom chamado So Far, Soul Noir. E ele também teve uma banda de death metal chamada Repugnant. Foi com o batera do Repugnant que ele começou a ideia do GHOST. Ele era muito fã de Keys, de Alice Cooper, então ele queria fazer uma banda que puxasse aquele lado teatral do rock. Mas, na verdade, ele tinha como referência também uma banda italiana, que é antológica, chamada Death SS. Os caras do Death SS se vestiam de múmia, de personagens de filme terror. Para os temas das letras, ele escolheu terror, ocultismo e muito satanismo. O som, ele falou que se baseou em diversas bandas dos anos 70, mas principalmente nas bandas da chamada New Wave, do Breach Heavy Metal, que tinha uma pegada mais voltada para o pop. Apesar das capas. Por exemplo, separei algumas aqui em CD. Esse aqui é o Demon. Olha a capa. Parece que é algo extremamente satanista, mas se você for ouvir o som, é absolutamente acessível. Outra, Prime Mantis, também. Outra banda ali da New Wave, do Breach Heavy Metal, que tinha uma pegada praticamente comercial. E essa aqui que surpreende muita gente, que é o Witch Find. Eles foram uma das primeiras capas a usar o bode ali, inspirando até o Venom, porque eles lançaram antes. Eles tinham um som bem... Não vou dizer pop, né? Que daí é demais também, né? E outra banda que o nosso querido Tobias Ford adorava ali da New Wave, do Breach Heavy Metal, era essa aqui, que pra mim é uma das melhores mesmo, que é o Angel Witch. Como falei, em 2008, o Tobias Ford pega o batera do Repo Grande e grava a primeira demo. A primeira música que ele compôs foi Stand By Him. E falou, nossa, que rifão metal. Chamou uma temática mais ocultista. E quando ele fez essa música, ele pensou, preciso fazer uma banda que invista nesse tipo de som. Ou seja, uma pegada meio heavy metal tradicional, com um approach mais comercial. Ele não queria ser um vocalista da banda, não. Na verdade, ele chamou algumas pessoas, entre outras, Messiah Markulin, vocalista do Kendall Mass. Mas o cara não quis. O Tobias lançou essa demo que ele gravou, então, lá no My Space. Pintou uma gravadora e eles lançam o primeiro álbum, então, em 2010, chamado Opus Eponymous. O vocalista, neste momento, é o Papa Emeritus, primeiro. O disco é muito bem produzido e muito mais pop do que parece. Você pega a temática das letras, dá a impressão que vai vir um negócio muito mais pesado. E, na verdade, o som é bem acessível. Elizabeth, por exemplo, é uma música que, pra mim, homenageou Merciful Fate com menos falsetes do Tobias. Tem três destaques desse álbum. Ritual, Satan Prayer e Death Knell, que estavam ali entre as primeiras músicas que o Tobias compôs pro Ghost. O Ghost é uma banda de estrada. Então, pra lançar esse primeiro álbum, eles fazem uma turnê com Paradise Lost e, depois, tocam ali junto do Opeth com o Mastodon numa turnê. Imagina só, Ghost, Opeth e Mastodon. Na sequência, saiu o single de Secular Haze, uma música que tem um tecladinho que podia estar ali no Fantasma da Ópera. Em 2013, saiu o segundo álbum da banda, chamado Infest Suman. O vocalista aqui é o Papa Emeraito II, porque o primeiro havia sido deposto. Olha a cara dele aqui, ó. É um álbum também surpreendente. Estreou no número 1 da parada sueca. Só pra você ter uma ideia, na Terra Natal eles tinham muita moral. Essa capa aqui provocou, logicamente, uma polêmica, né? Esse álbum traz bons teclados, as melhores composições até então da banda e alguns climas épicos. O mais legal é que o Papa Emeraito II só dá entrevistas em italiano. Ele fala bem desgraçado. Esse álbum tem algumas músicas muito interessantes, por exemplo, Per Aspera Arim Fere. Tem Secular Haze, que é essa música que tem uns teclados muito bacanas. Tem uma música épica dividida em duas partes, que é Ghoulah, seguida de Zombie Queen. Muito bom. Year Zero foi o destaque desse disco. Só traz nome de... coisa ruim. Bloody and Blood, pra mim, é uma música que tem um approach pop que tem uma referência daquela outra banda sueca muito interessante, que é o Night Flight Orchestra. Podia estar num disco deles também. Esse disco aqui, então, abriu as portas do Ghost pra tocar nos principais festivais da Europa e dos Estados Unidos. Em 2013, sai um EP chamado If You Have Ghosts, produção de Dave Grohl. Dave Grohl farejou uma boa banda ali e correu pra produzir o álbum dos caras. Nesse álbum, eles gravam alguns covers, meio bizarros, até tem ABBA, tem The Past Mode, que ficou legal, mas a melhor é a faixa título. If You Have Ghosts, que é uma música desse cara aqui, ó. O Rock Erikson. O Rock Erikson foi o líder do 13th Floor Elevators nos anos 60. Ficou maluquinho, coitado, foi internado e tudo mais, e voltou ali com alguns álbuns solo. Uma das músicas que ele fez foi, então, If You Have Ghosts, que ficou perfeita na versão do Ghost. You can say anything you want, and you can do anything you want to do if you have a goal. Em 2014, eles tocam em vários festivais importantes, por exemplo, Coachella, Lollapalooza, mas o Papa Emeritus II é simplesmente demitido da banda e é substituído pelo Papa Emeritus III, que era seu irmão mais novo, com uma diferença de apenas 3 meses de idade. Em 2015, eles lançam um ótimo álbum, um terceirão, chamado Melhora. Quando eu entrevistei o Tobias, ele falou Essa palavra não existe em português como se fosse Melhora. Ótimo álbum produzido por um cara chamado Klaas Arlund, que, entre outras, produziu Katy Perry e Madonna, ou seja, o Tobias escolheu um cara que tinha a ver com pop. Esse álbum abre com uma música muito boa chamada Spirit, mas foi o single de Siris Osiris, não sei como é que pronuncia, que acabou levando um Grammy de melhor performance metal. Uma das músicas que me chamou a atenção é a balada linda chamada He's, que foi lançada até em single. Outras músicas muito boas desse disco são Money Dust e Majesty. Majesty tem um riffão de guitarra e tem uma ótima linha de voz do Tobias Ford. A minha favorita desse álbum é Absolution. Pop, épica, muito bem trabalhada, e você sente ali que o Tobias Ford é um verdadeiro escultor de boas melodias. Em 2016 saiu um EP com um nome ótimo, que é Pope Star. É sensacional, o trocadilho tava ali pingando na área, né? Eles fizeram covers de Echo and Bunny Man e uma ótima versão de Missionary Man's Eurythmics. Mas a principal música desse EP é Square Hammer. Em 2017, Tobias recebe ali um processo dos outros integrantes da banda, de todos os nameless girls. Os caras entraram aí na justiça pedindo mais dinheiro, ele falou desde o começo, era um projeto dele, ele pagava salário pros músicos, e simplesmente os convidava pra tocar, pra gravar discos e fazer turnê. Mesmo assim, foi uma verdadeira dor de cabeça jurídica pra ele, porque toda aquela questão de ocultar a identidade foi revelada pelos outros integrantes, uma tremenda sacanagem dos caras que tocaram com ele. Pra se vingar, o Tobias junta uma outra banda, continua ali com Ghost e faz uma turnê com Iron Maiden. Em 2018, com uma banda renovada, ele grava um ótimo álbum chamado Prequel. O Tobias queria que fosse a melhor banda dos anos 70 que você nunca ouviu. Achei uma ótima definição. Pra cantar, eles chamam Cardinal Coppia, que é logicamente mais uma persona ali do nosso querido Tobias Ford. Nesse álbum eles abandonam o satanismo, apesar de escapar um lúcifer ali numa música chamada Pro Memoria. A música é ótima, mas a letra é a única que eu acho meio boba. O Tobias preferiu mudar um pouco a temática então e partiu pra outros temas leves, como Peste Bubônica. Por isso que esse álbum abre com uma música muito boa chamada Rats. Na sequência, vem ótimas músicas como Faith e principalmente See The Light, que pra mim glorifica esse novo estilo que o Ghost criou, que alguns já estão chamando de Prog Pop. Mais um destaque do Prequel pra mim é Dance Macabre, que o Tobias emulou ali o melhor que o Scorpions ofereceu nos anos 80. Aquela pegada meio hard rock, com um approach bem comercial. Eu acho uma banda muito competente. Desde o começo o Tobias Ford queria fazer isso, uma coisa meio teatral, baseada, calcada na música mesmo. Ele sempre caprichou nas produções. Esse hard rock bem elaborado, com uma pegada mais pop. Já viu o Ghost ao vivo? É uma banda muito competente. Tá trazendo algo de novo aí pro metal. Então a única coisa que eu te peço é o seguinte, se você não gosta da banda, não vai lá e negativa esse vídeo, porque sempre dá trabalho pra fazer. Certo? Mas eu sei que no Brasil tem muita gente que gosta do Ghost, assim como eu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de ir lá no nosso Instagram, nosso Facebook. Até o próximo Breve Lero. E continue vendo todos os vídeos lá no Caso Gastão. De música ruim, já deu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto